O prefeito de Ribeirão Preto, ele é pressionado porque o Bolsonaro faz essa política e pressiona governadores e prefeitos. Agora, se não fosse os governadores e prefeitos a tomarem as mínimas atitudes de isolamento, nós estaríamos numa situação muito pior. Muitos deles compraram briga, né? Às vezes com interesse até eleitoral, como é o caso do Dória, que quer se cacifar para o presidente da República, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas, de fato, os governadores estão fazendo, apontando as medidas no sentido correto, que é o isolamento social e falar para as pessoas que a pandemia vai ser grave, né, Paulinho, mas o que acontece? O Nogueira, ele fazia parte do Bolsodória, o Nogueira era do Bolsodória, agora o Dória se deslocou do Bolsonaro, o Nogueira também vem, mas vem aos poucos, porque é difícil, né? O Ribeirão Preto ainda tem poucos casos confirmados, 400, 500 casos, acho que 15 mortes, a região tem 44 mortes, então dá a impressão de que a doença ainda não chegou por aqui, mas é um raciocínio muito terrível, né? Ó, ainda não chegou, então vamos manter aberto, quando chegar e começar a morrer gente, a gente faz o isolamento, então é uma coisa muito terrível isso, né? É um argumento terrível isso. Antes de você continuar, só para poder dar um pitaco aí maior, antes da epidemia, antes da pandemia, antes dessa crise terrível que a gente está passando, a gente estava sofrendo com a crise da dengue, que a própria cidade, que é uma cidade rica, uma cidade que teria todas as condições de poder evitar esse tipo de coisa, que fala que tem 100% de esgoto tratado, então é uma cidade que seria uma cidade limpa, né? Uma cidade que já não dava conta de fazer esse acompanhamento. Eu me lembro que logo no começo desse problema, que estava todo mundo sem saber exatamente o que estava acontecendo, a gente comentou aqui, dizendo o seguinte, pô, o prefeito fala que está preparado, você não está preparado nem para a dengue, como é que vai estar preparado para esse problema que se avizinha? E aí outra coisa que eu quero falar, só para você continuar aí, que é o seguinte, não importa se é 10, 20 ou 15 pessoas, o importante é o seguinte, quando morre, quando uma pessoa da sua família fica doente, é ela que está doente, então precisa evitar, a gente precisa de eliminar esse problema, não é para mim, é para todos, né? E Ribeirão provavelmente vai ter que acolher os doentes da capital, da baixada, que está aumentando cada vez mais, a gente já ficou sabendo, que nas cidades vizinhas, pequenas cidades que ainda não tinha tido nenhum caso, já começou a ter e está aumentando, então, assim, a gente está numa situação de perigo, de perigo mesmo, e quando a gente fala que ainda está bem protegida, é porque a gente está falando do ponto de vista macro, mas quando acontece em uma família, uma pessoa, já é muito, né? Sim. A política do Nogueira, Paulinho, com esse argumento muito terrível aí, e diz, ah, tem poucos casos ainda, então vão abrir, na hora que começar o número de casos de mortes, a gente fecha. É um raciocínio que, para mim, é um raciocínio que beira a insanidade, né? Mas, enfim, o prefeito é pressionado, o que o prefeito faz? Ele faz o jogo do abre e não abre. O que é o jogo do abre e não abre? Ele aproveitou, por exemplo, nessa semana passada, o decreto presidencial, aquele que abriu várias coisas do comércio, dos serviços como algo essencial, dentre eles, salão de beleza, cabeleireira e academia, aproveitou esse decreto, deu uma coletiva e falou que ia abrir. Isso foi no dia 13 de maio, na semana passada. No dia seguinte, ele disse, ó, eu não posso abrir porque o decreto estadual é o que determina. O STF, inclusive, já falou isso. Então, para não comprar briga judiciária com o Estado de São Paulo, já que o Estado vai até dia 31 e não vai abrir salão de beleza e academia, eu também não vou abrir. O que ele faz, então? O que ele faz com isso? Ele faz o jogo do abre e não abre. Ele cede a pressão dos empresários e diz que vai abrir e depois ele volta atrás e diz, ó, eu não posso abrir por conta que o decreto do governador não permite. E aí ele joga, por isso que nós dizemos assim, que esse jogo do abre e não abre, ele acaba fortalecendo a narrativa do Bolsonaro. Porque você diz o seguinte, ó, eu não estou abrindo, eu quero abrir. Eu quero abrir o salão de beleza, eu quero abrir o cabeleireiro, eu quero abrir a academia, eu só não posso abrir porque o decreto do governador não deixa. E aí ele joga a responsabilidade para o governador. E jogando a responsabilidade para o governador, ele fortalece o discurso do Bolsonaro, que é o discurso de que a culpa é dos governadores. Não é verdade? E aí, fortalecendo isso, ele diz o seguinte, ó, nós temos que reabrir, porque reabrir a economia vai salvar vidas. Ô, Paulinho, o dono do Madeiro, aquele que disse que se morresse sete ou oito mil pessoas não seria tão grave quanto quebrar a CNPJ, ele conseguiu abrir a loja dele em Curitiba. Teve queda de 25%. As pessoas não vão na loja dele porque as pessoas têm medo de sair à rua, porque as pessoas ainda estão com medo da doença, elas não são irresponsáveis. Não é a maioria das pessoas que apoia essa política destruidora, as pessoas estão com medo da doença, elas não foram. Então, o Madeiro reabriu as lojas e não tem consumo. A mesma coisa, o drive-thru, o prefeito anunciou o drive-thru na semana passada, tentaram fazer o drive-thru na semana passada, não teve gente, porque as pessoas não vão. Porque é o seguinte, Paulinho, não adianta reabrir no meio da pandemia porque as pessoas não vão e a economia não vai ser retomada. Não vai ser retomada porque as pessoas estão com medo. só vão conseguir fazer se tiver uma guinada na política econômica. O que é uma guinada na política econômica? É investimento público pesado. André Lara Rezende, que é um representante do mercado, que inclusive foi dos governos tucanos, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, no Estadão, não me lembro agora, dizendo que a única saída para a economia mundial é investimento público pesado para poder salvar os empregos. Voltar para a economia neoliberal ou reabrir de qualquer jeito como eles querem fazer, vai ser um desastre, como aconteceu no Madeiro, que ele falou que está surpreso porque ele reabriu a loja em Curitiba e as pessoas não estão indo consumir, não estão indo comprar o cachorro-quente dele, o hambúrguer. Por que as pessoas não vão? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, Paulinha. As pessoas estão em casa com medo de matar o seu pai, a sua mãe, o seu filho. É isso que está acontecendo. Então, quando o prefeito faz esse jogo de abre e não abre, diz que vai abrir e joga a responsabilidade do governador, ele está fortalecendo o discurso bolsonarista. A tentativa de não perder voto dos bolsonaristas em Ribeirão Preto porque ele já está em campanha eleitoral, inaugurando obra de mobilidade inacabada, não é? Já está em campanha eleitoral o Nogueira. Agora, é preciso dizer para o Nogueira o seguinte, os bolsonaristas, Nogueira, não vão votar em você. Não vão. Nessa lugar que você anda pela cidade, você vê. O camarada, ele abre se ele quiser abrir, ele sai para a rua do jeito que ele quiser, ele vai fazer as festas que ele quiser fazer. É uma questão de consciência e juízo nesse momento que faz com que as pessoas fiquem paradas ou não. O decreto, por conta dessa vai e volta, desse disse que não disse, que tem ou não tem, essa briga, essa falta de controle, de responsabilidade, de liderança, tem a impressão que esses decretos valem muito pouco. Ricardo, eu queria passar agora para caminhar para... Só para terminar, e para quem precisa, não tem. Por exemplo, as comunidades continuam abandonadas, os moradores de rua continuam sem assistência à altura, já começam a ter casos de moradores, pessoas em situação de rua com Covid-19 sem atendimento, não é? Tem um atendimento na Cava do Bosque, no C3, mas insuficiente para o número de pessoas em situação de rua. As comunidades continuam dependendo da sua auto-organização e esforço. Esses dias, o nosso companheiro lá, o Wallace Bill, colocou que a Comunidade do Bem e a Vida Nova União estão organizando cozinhas comunitárias, estão organizando recolhimento de mantimentos, inclusive para animais de estimação, com o apoio da OAB do Ribeirão Preto. Então, estão se organizando por conta própria. O MST, que tem dado um exemplo importante de solidariedade, continua distribuindo toneladas de alimento. Parece que, nesse final de semana, distribuiu lá nas Sete Curvas, distribuiu também na Comunidade do Bem, distribuiu na Nazaré Paulista semanas para trás, já foram, acho que, mais de duas toneladas de alimento. Então, os movimentos sociais e as comunidades se autorregulam por conta que a Prefeitura não tem, na verdade, uma política destinada a quem mais precisa. e a quem mais precisa. Obrigado.